Olá pessoal do canal, tudo bem? Marcelo Marques para mais uma dica especial para você. Hoje vamos fazer aqui uma análise de um exercício da Unesp, com o cargo Tribunal de Contas de São Paulo. Vamos para o exercício. A sinalha alternativa cuja frase, redigida com base nos versos, mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar, está em conformidade com a norma padrão. Olha só, o exercício pede uma reescrita. Quando ele pede uma reescrita, você vai ter que observar toda a questão gramatical dessa prova, certo? Alternativa A. Podem haver pessoas sem fé, e mesmo assim, a fé costuma acompanhar-lhes. Olha só, essa questão não pode ser, porque nós estamos diante aqui de uma locução verbal, no caso aqui, o podem haver, vocês vão perceber que o verbo haver está no sentido de existir. O verbo haver estando no sentido de existir, o seu verbo auxiliar, ele tem que ficar no singular. Então, já descarta essa alternativa. Na alternativa B. Mesmo as pessoas que não têm fé, costuma ter esta acompanhando-lhes. Olha aqui o pronome oblíquo-lhes. O pronome oblíquo-lhes, enquanto complemento de verbo, ele só vai exercer a função sintática de objeto indireto. O verbo acompanhar, quem acompanha, acompanha quem, acompanha alguém. Então, ele não é um verbo transitivo indireto. O errado elimina a alternativa B. Há pessoas que não têm fé, mesmo assim, a fé costuma acompanhá-las. Certinho. A alternativa C como resposta correta desta questão. Há pessoas. O verbo haver está no sentido de existir. Logo, a oração, ela não tem sujeito. Está certo? Muito bem. Então, certinho aí a alternativa C. Vamos para D, só para a gente analisar. Se tem pessoas sem fé, olha o tem, informal, não está dentro do padrão da norma culta da língua portuguesa. Olha só aí. Se tem pessoas sem fé, mesmo acentuado, tudo, cai na informalidade. Portanto, o exercício está pedindo a conformidade com a norma padrão. Norma padrão, alternativa C. Ok? É isso aí, galera. Agora, gostou da dica, deixa aí o seu like, faça a sua inscrição no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Eu vou deixar também na descrição o link da gramática simplificada do professor Léo. Ok? É só clicar e adquirir esta linda gramática simplificada bem bacana para você. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.